Então, como a gente estava falando, a importância da terapia capilar integrativa, que com esse conhecimento, você consegue fazer atendimentos até online. Titia, como assim atendimento online? Pega o teu caderno, pega o teu caderno, que eu vou falar pra você como que você pode fazer os atendimentos online. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa aula. Como que você pode fazer os atendimentos online na terapia capilar? Como que você vai faturar mais? E você pode fechar até pacotes online. É pacote, Josi, mas como que eu vou fazer pacote online se eu não vou fazer tratamento, se eu não vou pegar nessa cliente? Eu vou te contar, eu vou te contar. Eu vou te dar ideias, tá? Ideias. Porque, às vezes, o que tá faltando você alavancar a tua carreira profissional e agregar mais o financeiro, são ideias. Porque o Covid veio, travou muita gente, não foi assim? No início da pandemia, a gente não pôde atender. Tivemos que fechar os nossos estabelecimentos, não foi assim? Enfim, infelizmente, muitos salões faliram, muitas pessoas tiveram que fechar, não conseguiram permanecer no mercado. E aí, o que aconteceu? As mídias sociais, ó, encheu, encheu. Por isso que você precisa de valorizar as mídias digitais. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram. Quando você trabalha nas suas mídias sociais, você vai conseguir divulgar e levar ainda mais longe o teu trabalho, o teu atendimento. Você vai conseguir que as pessoas reconheçam e conheçam quem é você, conheçam o teu trabalho. E aí, às vezes, você recebe uma mensagem de uma pessoa que tá fora da sua cidade. Por quê? Qual que é o problema das mídias sociais? Que, às vezes, a pessoa fala comigo assim, Mas eu não vou ficar fazendo divulgação no Facebook, eu não vou ficar fazendo divulgação no Instagram, porque, muitas vezes, vão entrar pessoas e vão vir pessoas que nem são da minha cidade, que nem moram perto de mim. E aí? Eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um esforço, às vezes, eu vou até pagar, e não vou obter resultado financeiro, porque a pessoa tá longe de mim. Se engana você pensar dessa forma. Você precisa de utilizar as mídias sociais ao teu favor. E uma delas é o teu próprio WhatsApp, não precisa de ir muito longe. Você pode fazer atendimento online até pelo WhatsApp. Claro que se você quiser profissionalizar o teu negócio online, você pode contratar aí, né, assinar um Zoom, anota aí, você pode assinar o Zoom, você pode trabalhar com o Google, né, o Google Meet, tá? Então, tenha outras plataformas que você pode assinar pra você trabalhar. Mas, o próprio WhatsApp, ele vai ser uma ferramenta pra você fazer os seus atendimentos online. Então, vamos lá. Quando uma pessoa fala com você, né, que ela mora em outra cidade, você pode fazer um atendimento online? Deve. E aí, esse atendimento online, Primeiro ponto, você entenda que uma consulta, uma avaliação, ela tem que ser cobrada, ok? Tem que ser cobrada. Você pode cobrar essa consulta e descontar, abater no pacote, exemplo, a cliente pagou a consulta, e se ela fechar o pacote com você, se ela fechar o tratamento com você, você abate o valor da consulta, tá? Então, você pode fazer isso. Você cobra a consulta e se ela fechar o pacote terapêutico, você abate o valor da consulta. Ou você pode, sim, cobrar a consulta à parte, por que não? A consulta, né, a avaliação, ela é um tempo que você investe pra entregar pra cliente aquilo que ela precisa. E muitas vezes, o simples fato de você conscientizar a tua cliente, você já vai mudar a rotina capilar dela. Porque nessa avaliação, não vai ser só você pergunta e ela responde, pergunta e ela responde, não. Nessa avaliação, quando você vende uma consulta, quando você faz uma anamnese, você tem que fazer perguntas assertivas, você tem que fazer um processo investigativo e você tem que fazer um trabalho de conscientização. O que é o trabalho de conscientização? É você ensinar a tua cliente a fazer tratamento em casa. É você ensinar ela a lavar o cabelo, é você ensinar ela o que ela vai usar primeiro. A máscara ou o condicionador? Quantos tipos de shampoo que ela vai usar? Na avaliação, a sua cliente já sai da avaliação com o cronograma dela. Então, a avaliação é uma forma de você entregar para a sua cliente o cronograma capilar dela. Um cronograma capilar personalizado conforme a necessidade dela. Então, você vai entregar isso para ela, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você cobra consulta? Porque os clientes me perguntam, viu? Nossa, mas nessa consulta entra o quê? Já vem incluído um tratamento? Eu vou fazer a avaliação e já vou sair com o cabelo tratado? Não. Nessa consulta, nessa avaliação, eu vou fazer um processo investigativo para ver onde está a causa do seu problema. Vou fazer a montagem do teu cronograma capilar de forma personalizada. Vou te dar direcionamentos de hábito diário, a qual você vai ter que fazer para melhorar a saúde do teu cabelo. Além dos testes físicos e dos testes de tricoscopia e do teste de biorressonância. Porque eu faço teste de biorressonância e dependendo do caso, gente, eu faço até microscopia em luz polarizada sem cobrar nada a mais por isso, tá? Sem cobrar nada a mais por isso. Eu vi a necessidade, eu vou ali e faço para minha cliente porque eu quero resultado, ok? Mas quando nós fazemos um atendimento online, você está prestando uma mentoria, você está prestando uma consultoria. Então, também tem que ser cobrado. E nessa consultoria, é muito importante que você entenda que você estará trabalhando. E aí, você vai prestar uma consulta online, você vai fazer uma anamnese online. Primeiro ponto, não dá para fazer um atendimento online vestida de qualquer jeito. Sentada ou deitada na sua cama, não dá. Ah, eu vou fazer online mesmo? Ah, eu vou atender online, então pode ser de qualquer jeito. O atendimento online, ele é profissional. Então, você tem que estar na sua postura profissional. De preferência, ainda vestida de jaleco. Josi, mas eu preciso de estar de jaleco para fazer uma consulta, um atendimento online? Uou, que nível de profissional você é? Como que você quer que as pessoas te reconheçam? Você não vai querer fazer um atendimento online vestida de pijama ou com qualquer roupa. Ah, não, eu vou atender com a roupa que eu estou dentro de casa. Não, está errado. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar. E de preferência, de jaleco. Então, a primeira coisa que você tem que conscientizar é isso. Você tem que estar pronta para receber o teu cliente. É como se ele estivesse na tua frente. É a mesma coisa. É como se ele estivesse dentro da tua sala, dentro do teu salão. Como se ele estivesse no teu espaço. Você vai dar a mesma atenção para ele. A mesma. A mesma. Tá? Então, você vai marcar um horário com ele. Você vai colocar esse horário na tua agenda. E vai colocar lá, atendimento online. Porque você já sabe. Então, você tem que fazer uma preparação para esse atendimento online. Ok? Coloca na sua agenda. Organiza o seu ambiente. Pega o celular. Arruma um local para você colocar o celular. Para você conversar com o seu cliente. Porque pensa. Se você vai fazer um atendimento online. E você está ali, ó. Segurando o celular na mão. Oi, cliente. Tudo bem? Como é que você está, Maria? Nossa. Vamos lá começar o seu atendimento. Aí, você está aqui com o telefone na mão. Está errado. Está erradíssimo. Então, você tem que ter um local. Para você colocar o seu celular. Um apoio. Você vai estar com a ficha de anamnese em mãos. É, tem a ficha de anamnese em mãos. Lembre-se. Da mesma forma que você faria o presencial. Você vai fazer no online a mesma coisa. Então, a ficha de anamnese em mãos. Você está preparada, adornada, arrumada, de jaleco. Esperando o teu cliente. Com o ambiente arrumado. Ok? O ambiente arrumado. Com o suporte de celular. E a sua ficha de anamnese em mãos. Até aí está ok? Está entendido esse primeiro passo do seu atendimento online? Me conta aí se está tudo ok. Se está anotadas essas dicas. Esses direcionamentos que eu estou te dando. Me conta aí. Se você já anotou. Que aí eu vou passar para as próximas dicas valiosíssimas. É o momento de revolucionar. É a nossa revolução capilar. Você, eu, titia, estou te ensinando. Você trabalhar de todas as formas. Seja no online. Seja no presencial. Domiciliar. Porque você pode fazer atendimento a domicílio também. Tá? Então, você pode trabalhar na terapêutica de várias formas. O que você não pode fazer é ficar parado no meio do caminho. O que você não pode fazer é virar o ano de 2021 da mesma forma que você começou ele. Por gentileza. Tá? Tranquilo? Não faça isso. Eu estou aqui para te ajudar a você ser a melhor. Eu estou aqui para te ajudar para você ser referência. Agora, não depende de mim o que você vai fazer. Eu estou te dando dica. Eu estou te ensinando. Agora, é com você. O quanto você vai colocar isso em prática? O quanto? Eu gostaria de ir na casa de um por um, pegar na mão e falar. Fulano, faz assim. Como eu não posso ir na casa de um por um, a gente faz isso via internet. E é o que você pode fazer com o seu cliente também. Tá? Então, bora lá. Continuar aí o nosso atendimento online. Beleza. O cliente vai te ligar ou ele vai te mandar uma mensagem e ele vai pedir uma ajuda. Sônia, estou com queda capilar. Preciso de um atendimento terapêutico. Você pode me ajudar? Só que, Sônia, eu estou na cidade X. E essa cidade X, Sônia, é uma cidade bem longe da sua. Aí, você vai dizer para ela o seguinte. Claro que posso. Nós podemos agendar um atendimento online. Para o agendamento online, anota aí. Para o agendamento online, eu preciso que você me mande fotos de todos os produtos capilares que você usa. Anotado? Eu preciso que você me mande foto de todos os produtos capilares que você usa. Eu preciso que você me mande foto dos medicamentos, caso você tome. Inclusive, as vitaminas. Se você toma alguma vitamina. Se você toma algum suplemento alimentar. Me manda foto de tudo, de tudo. Eu preciso de foto de tudo. E você vai pedir fotos para a sua cliente também, da seguinte forma. Eu preciso que você me mande fotos do seu cabelo. Só que, essas fotos, eu preciso que alguém tire para você. Você vai pedir a pessoa para tirar as fotos como se fosse uma foto 3x4. Tá vendo aí como você tá me vendo? Você tá me vendo só do ombro para cima. E é assim que você vai pedir a sua cliente para mandar a foto. Você vai pedir ela para mandar uma foto para você, somente do ombro para cima, da parte da frente. Ela vai te mandar uma foto de frente, lateral direita, as costas e lateral esquerda. Ela vai mandar essas fotos. Além disso, ela vai mandar uma foto com o cabelo partido no meio. Você vai me mandar uma foto com o cabelo partido no meio. Você vai partir o seu cabelo depois assim no meio. E vai me mandar uma foto? Vai pedir a pessoa que tá tirando a sua foto, para tirar a foto de cima para baixo. Então, você vai me mandar essas fotos. Então, eu preciso de uma foto de frente, uma foto lateral, uma foto de costa, outra de outro lado e uma do topo. Ok? Então, precisa dessas fotos. Tranquilo? Aí, olha lá. A menina Nadine tá recebendo o pedido da Bélgica. Ai, que delícia, Nadine. Parabéns, parabéns, parabéns. É isso aí. É romper nas barreiras. E vocês, turma, vocês podem fazer esses atendimentos. Vocês podem. Devagar, titia. Devagar, devagar. Tá dando pra anotar? Gente, o atendimento online é maravilhoso. Anotado aí, ó. Você vai pedir a sua cliente fotos de tudo que ela usa e tudo que ela bebe. Medicamento, vitamina. Primeiro que vocês mandam a foto. E essas fotos, você pode pedir até para os clientes no atendimento presencial. Ok? A dica das fotos, do que elas usam, vale tanto para o presencial quanto para o online. Aí, quando a tua cliente está com você no presencial, você vai tirar as fotos dela. Agora, quando ela está no online, você vai pedir para ela te enviar as fotos. E peça para ela, para alguém tirar as fotos, em uma parede com fundo branco. Ó, você vai pedir ela para ir em uma parede de fundo branco, tá? E de preferência, se possível ainda, numa luz natural. E ela vai tirar foto perto. Bem perto da câmera, assim, ó. Bem perto, onde vai caber o cabelinho dela dentro da câmera. Então, você manda um áudio, manda um áudio para a sua cliente, explicando para ela como que ela quer essas fotos, como que você precisa dessas fotos, tá? Qualquer dúvida que ela tiver, você faz uma foto sua. Frente, lateral direita, parte das costas, lateral esquerda. Você faz para dar exemplo para ela de como elas vão fazer isso, ok? Tranquilo? Só fiquei na dúvida de como enviar os produtos. Envia foto dos produtos, Adenilza. Foto dos produtos, tá? Então, a cliente vai enviar fotos. Tudo é via foto. E você vai pedir essas fotos no dia que ela marcar a avaliação. Por quê? Ela agendou com você a avaliação. Você vai pedir para ela as fotos dos produtos, as fotos dos medicamentos, as fotos do cabelo. E você vai avaliar antes da avaliação. Antes de você estar com ela online, assim, frente a frente. Você já vai olhar todos os produtos que ela está usando. Você já vai criar ali, né? Você já vai anotar. Vai pegar a ficha de anamnese dela. E vai anotar todos os produtos que ela usa. Você vai anotar todos os medicamentos que ela usa. E você já vai anotar o que você está vendo nesse cabelo de forma antecipada. E aí, vai pedir ela para tirar a foto do meio. Assim, Rita, ó. Você vai falar com ela assim, olha, parte o seu cabelo no meio. E tira uma foto de cima dele. Pega o celular e pede a pessoa para tirar a foto de cima. Você vai sentar na cadeira e pede a pessoa para tirar a foto de cima. E eu ainda falo com as minhas clientes assim, o seguinte. Se tiver alguma área da sua cabeça que te incomoda muito, queda, coceira, machucado, você vai pedir para a pessoa que está tirando as fotos, tirar a foto só do local aonde você está sentindo alguma dor, alguma coceira, aonde você percebeu que teve queda maior. E aí, eu peço ela para pedir a pessoa que está tirando as fotos, para tirar a foto do local aonde tem o problema. Ok? Tranquilo até aí? Josi, dá uma aula do questionário que devemos fazer com a cliente antes de iniciar os tratamentos. Pois é, já estou dando essa aula aí para vocês. Já estou dando essa aula aí. Anota tudo. Tranquilo? Está anotado tudo aí? Então, bora. Ela te enviou essas fotos, você vai pegar as fotos, vai pegar a ficha de anamnese, já vai colocar o nome dela na ficha e já vai anotar tudo que ela te mandou. Todos os produtos você vai anotar, você vai anotar lá os remédios que ela está tomando, você vai anotar, né? Todas as informações, tudo que você viu do cabelo dela, tudo que você percebeu daquele cabelo dela, você já vai deixar adiantado o teu trabalho. Você já vai deixar adiantado o teu trabalho. Dentro do PDP, na formação, no nosso curso, você recebe a ficha de anamnese da titia. É! Você vai receber a ficha de anamnese completa da titia. Você vai receber a ficha de anamnese completa, que é a mesma ficha que você vai usar para fazer o online também. Você vai anotar tudo na ficha de anamnese. Tranquilo? Aí, não tem como fazer a tricoscopia, porque você está no online. Por isso que você vai pedir para ela fotos. Você vai pedir fotos. Tá? Foto. Foto. Sempre foto. Não tem como fazer a tricoscopia no online. Mas, a tricoscopia, ela é somente para te dar ali o gran finale do que você já viu. A tricoscopia é somente para fechar com chave de ouro a sua anamnese. Então, se você já tem todas essas informações, o que você vai fazer agora? Agenda o horário com ela. Passa o preço da tua consultoria online, da sua avaliação online. E ela vai, você vai enviar para ela o número do seu PIX, para ela fazer o depósito. Ela vai fazer a transferência do PIX, porque a avaliação vai ser agendada conforme o recebimento do PIX. Claro, né, gente? A gente trabalha, a gente recebe. Então, você vai falar com ela. Olha, o PIX está aqui, o valor da avaliação está aqui. E faça a transferência e, por gentileza, me envia o comprovante para a gente confirmar o seu horário da sua avaliação. E aí, você vai agendar assim que ela pagar e vai marcar e vai esperar o dia chegar. E no dia da avaliação, você já vai estar com a ficha, anotado os produtos que ela usa, o que ela toma. Já vai estar anotado todas as observações que você fez de forma antecipada. Chegou o dia do atendimento online. Você está bonita, preparada, arrumada, de jaleco, com a anamnese em mãos lá. A anamnese está na mão, a caneta está na mão, já está pré-anotado. Você já começou a fazer as anotações iniciais dessa avaliação. O preço da avaliação online, você pode cobrar aí a partir de uns 100 reais, tá? De uns 100 reais para fazer uma avaliação online. E aí, você está lá com a ficha de anamnese em mãos para fazer essa avaliação. Faz a chamada de vídeo na hora exata que você marcou com a cliente, tá? Fez a chamada de vídeo, cliente conectou a primeira pergunta que você vai fazer para ela, né? Você vai cumprimentar a cliente. Boa tarde, bom dia. E aí, você já vai perguntar como eu posso te ajudar. E aí, deixa a cliente falar. Deixa a cliente falar. E como você pode ajudar, tá? Ela. E aí, você vai fazer todo o seu processo investigativo. Qual que é a causa, né? Qual que é o problema. O que que ela precisa. E assim, você vai conversando com ela no online. No online, tá? Você vai conversar com ela no online. Nesse dia, você tem que finalizar a sua consulta. Dando para ela um pré-diagnóstico do que ela tem. Você tem que montar o cronograma capilar dela. No qual, na hora que você terminar a avaliação, você pode enviar por escrito, via WhatsApp, qual que é o cronograma que ela vai fazer. Se é nutrição, reconstrução, hidratação, quantas vezes na semana, qual produto que ela vai usar. Você tem que criar esse cronograma para ela, tá? Você pode fazer venda de produto. Você indica produto. Pega o endereço completo da cliente. Manda para o Sedex. Sedex entrega lá na casinha dela. Você ganha na sua consulta. Você ganha na revenda, tá? Então, você pode vender produto para ela. Para complementar o tratamento dela. Se você não trabalha com revenda, você pode indicar um site para ela comprar. Você pode indicar lojas na internet para ela poder fazer pedido. Mas nesse dia, você vai montar o cronograma dela. Você vai ensinar ela a tratar o cabelo em casa. Se for preciso ela fazer o exame, você vai direcionar ela para o médico, se ela tiver um convênio, se ela não tiver. Ou para o SUS, ela precisar de fazer exame. Você vai dar essa dica para ela, esse direcionamento para ela, tá? E aí, você ainda pode vender um acompanhamento para essa cliente. Como assim, Josi? Um acompanhamento? É, é. Você pode vender a tua consulta e você pode fazer um acompanhamento para essa cliente, sabe? Exemplo. Quando você compra uma consultoria de imagem, a consultora de imagem, ela vai até o shopping para te ajudar a comprar roupa. A tua cliente do online, você pode ajudar a ela fazer compras também de produto. Ela vai, por exemplo, numa loja, porque talvez a cidade que ela mora é uma cidade que não tem tanta facilidade de compra. E aí, você pode falar com ela, olha, eu tenho um serviço de mentoria onde eu te acompanho por 30 dias e nesses 30 dias eu vou te ajudar a você escolher os seus produtos. Você pode, a gente marca, você vai para uma loja aí, para uma farmácia aí na sua região e a gente faz uma chamada de vídeo. Eu vou te ajudar a escolher os produtos que você vai comprar. Se você for em algum salão fazer química no seu cabelo, você me manda o contato da cabeleleira que eu vou conversar diretamente com a cabeleleira para saber qual é a base química que ela vai fazer no seu cabelo, qual é o passo a passo que ela vai fazer no seu cabelo, para ver se o que a cabeleleira da sua cidade vai usar em você é compatível com você. Então, você pode associar a mentoria, além de poder fazer os testes de biorresonância, porque biorresonância não precisa de ser presencial. Você precisa de ter apenas o testemunho. Josi, o que é testemunho? Testemunho é o nome completo da pessoa e a data de aniversário dela. Com o nome completo da pessoa e a data de aniversário, você consegue montar um cronograma de biorresonância para ela à distância. À distância. Então, você tem uma ferramenta baratíssima, porque um pêndulo, um aurímetro, os dois juntos custa R$ 90, você pode pegar todas as fotos dos produtos que ela te mandou, através das próprias fotos do celular, viu? A própria foto do celular, você pode ver se aquele produto é ressonante ou dissonante com ela. Talvez você está falando assim, Josi, nunca ouvi falar de testes de biorresonância, né Mário? O que que é isso? O que que é esse teste de biorresonância? Por isso que eu estou aqui, para virar você dos avessos mesmo. Para te mostrar que existe uma forma diferente de cuidar dos nossos clientes. Por isso que a nossa jornada se chama revolução da terapia capilar. É o que as minhas alunas já estão fazendo. Já estão fazendo, já estão revolucionando a história delas. Então, Rita, para você fazer essa mentoria completa, você vai cobrar um preço diferenciado, Rita. Então, se você for fazer, Rita, só a avaliação, exemplo, vou fazer só a avaliação. E isso você pode até avisar para ela no dia que ela te ligar. Olha, a minha avaliação online, ela custa R$ 100, nesse dia eu vou entender todo o contexto do que que está acontecendo. Você vai me mandar fotos, algumas fotos para mim. E eu vou montar todo o teu cronograma, vou te dar direcionamento do que que você vai fazer, tá? Tanto em casa, quanto direcionamentos terapêuticos para você procurar um terapeuta aí na sua cidade. E eu tenho a mentoria também. Bem, a mentoria, ele é um serviço à parte, onde na mentoria eu posso te ajudar a comprar produtos. Você vai na farmácia ou você vai na loja. A gente faz uma chamada ali ao vivo, online, e eu vou te ajudar a comprar produtos de beleza, produtos para o seu cabelo. Eu vou fazer testes de biorresonância para ver se os produtos são compatíveis ou não com o seu cabelo. Além disso, eu também vou fazer um acompanhamento com você junto a uma profissional cabeleireira. Então, você vai procurar uma cabeleireira aí da sua cidade, de preferência uma cabeleireira terapeuta, né? Uma terapeuta. E aí eu vou, junto com a terapeuta, junto com a cabeleireira, ajudar a levar essa saúde capilar que você precisa. Então, você pode levar, gente, esse atendimento. Tanto o atendimento somente da avaliação, porque aí você está prestando uma consultoria. Eu tenho alunas como a Ju, não sei se você viu a live com ela, se você não viu, tá? Salva lá no feed, vai lá no feed, assiste a live que eu fiz com a Ju Matos, tá? A Ju, blogueira, e ela não quis ser uma blogueira que fala um monte de baboseira sem informação, ela foi estudar. E hoje ela presta consultoria online para as clientes, para as pessoas que seguem ela nas mídias sociais. E por que com você vai ser diferente? Você também pode fazer isso. Então, a consultoria online, o atendimento online, ele vai ter algumas dificuldades somente porque você não vai conseguir fazer a tricoscopia. Mas fora isso, você vai conseguir dar um parecer muito grande para o seu cliente, até mesmo porque na hora que você está ali conversando com o seu cliente ao vivo, cara a cara, você pede ele para fazer uns testes, ó, fala com o seu cliente, passa a mão no cabelo. Mostra aqui para mim, próximo da câmera, como é que está teu cabelo. Ah, faz agora aqui para mim o teste de elasticidade, ó, pega um fio de cabelo, um fiozinho, você vai ensinando o seu cliente. Pega um fiozinho de cabelo, puxa ele levemente aí para mim, você vai fazendo e o cliente vai te imitando. E conforme ele vai te imitando, você vai anotando a ficha de anamnese, entende? Abre o teu cabelo aí, abre aí, coça, coça aí para eu ver se sai caspa, deixa eu ver como é que está, coça, esfrega aí o couro cabeludo. Então você vai fazendo essas perguntas e você vai anotando e você pode ajudar muitos clientes online e você pode aumentar o teu faturamento no online. E eu te pergunto, o que você está esperando? O que você está esperando? Venha agora fazer uma revolução com a titia, vamos revolucionar a terapia capilar. Corre para o link, o link está na bio, faça a tua inscrição, cadastre o seu melhor e-mail, entre para o grupo do WhatsApp. Semana que vem nós teremos aulas, práticas, no qual eu vou fazer testes de biorressonância ao vivo. Então para você que não sabe nada, Josi, o que é esse teste de biorressonância? Nunca ouvi falar disso. Você pode fazer o teste de biorressonância presencial e você pode fazer o teste de biorressonância online também. Você pode trabalhar porque o teste de biorressonância vai medir o campo elétrico do seu cliente, a parte elétrica dos seus clientes. E o que é a parte elétrica? Agora, nós temos a parte física, a parte mecânica, que é a nossa carninha aqui, e a parte elétrica é aquela parte que você não vê, mas ela vai impulsionar você para que você viva. Não é a parte elétrica. E essa parte elétrica é composta por íons, prótons e elétrons. E é em cima dessa parte elétrica que nós fazemos os testes de biorressonância, para ver quais são os produtos que te dão energia ou que te roubam energia. Dessa forma, você será 100% assertiva, porque você vai fazer um tratamento terapêutico conforme a necessidade do corpo do teu cliente. E aí o resultado vem. O resultado vem. Vem. E fora, gente, que é a sua oportunidade de você fazer revenda, vender produto. Vender produto. Josi, eu não tenho produto de revenda. Faça parceria com uma marca de cosmético, uma marca de cosmecêutico, uma marca de fitocosmético. Faça parceria. Você faz a consultoria, manda o produto para a casa da cliente. Pensa só. Ou seja, você consegue imaginar esse diferencial na tua vida? Você consegue imaginar o que você pode fazer com essa ferramenta aí de agregar atendimento online, revenda, atendimento presencial? Porque às vezes você trabalha mais de 10 horas por dia, o dia inteiro em pé. E muitas vezes não consegue fidelizar nem os clientes que estão ali com você. Por que? Tá todo mundo indo para o online. Todo mundo indo para o online. E por que você não vai ser para o online? Hoje os médicos fazem consulta online. Médico! Tá fazendo consulta online? Por que você não vai fazer? Olha só o diferencial que você vai fazer na tua carreira. Olha só. Olha o diferencial. Por gentileza, se essas dicas foram boas para você, escreve aqui para mim o que vocês acharam desse atendimento online. E você gostou dessa aula de hoje, mesmo que a gente teve o problema, né? Que no início caiu a conexão, mas a gente volta e dá o conteúdo. Foi boa? Me conta aí. Me conta aí se você gostou. Josi, qual a sua ideia de anúncio para atingir pessoas de outros lugares, por exemplo? A minha ideia é você fazer um tráfego pago. Sabe o que é isso? Tráfego pago? Você paga impulsionamento no Facebook, né? Ou através do Google, ou através do próprio Instagram, para você atingir pessoas. Porque, gente, não vá achando que a internet é só postar que as pessoas vão te ver. Não é. Por isso que tem algo chamado tráfego pago. E a minha equipe de marketing deu de presente uma aula de tráfego pago. Para que as alunas entendessem o que é isso. Vocês têm que pagar impulsionamento na internet. Se vocês não fazem isso, vocês estão deixando de ser vistos. Deixando de ser vistos. Então, se você quer atingir uma fronteira maior, você vai ter que investir uma graninha. E não precisa de ser muito. Não precisa ser. Você pode começar investindo pouco. Investa pouco. Pouco mesmo. Você coloca ali uma média de 50 reais por semana. Se você fosse pagar alguém para fazer uma panfletagem para você. Distribuir um panfletinho. Aqui em BH, eles cobram 60 reais para distribuir 4 horas de panfleto. 60 reais. 4 horas de panfleto. 4 horas. Se você for começar a ir pagar 60 reais para fazer um tráfego pago. Você vai ver o tanto de pessoas que vocês vão atingir. O tanto de pessoas. Então, vocês têm que investir no Instagram. Para de pegar o Instagram e ficar só rodando o dedo para ficar vendo a vida do vizinho. Para com isso. Instagram é jornal de anúncio. Enquanto tem gente ficando rico no Instagram, tem gente só batendo o dedo para cima. E quem está aqui comigo agora é profissional. E você como profissional, você como empreendedor, precisa de investir. Investir num tráfego pago. Investir na sua divulgação. Você tem que fazer investimento. Então, pegue a ferramenta e use ao seu favor. Tranquilo? Tranquilo? Olha, Leuda. Eu aqui em BH, eu já tive muito. Eu tive não, né? Eu tenho. De vez em quando, a gente cisma de fazer umas panfletagens, sabe? A gente não descartou a ideia do panfletir do cartãozinho, não. Aqui na clínica, na Impactos, a gente faz de vez em quando. E dá super resultado. E o que a gente faz ainda? A gente dá uma comissão para a menina que vai entregar o panfleto em produtos. Então, além dela ganhar o dinheirinho dela por panfletar, para que ela não pegue os panfletinhos e jogue no lixo, cada cliente que sobe lá na clínica e fecha um pacote que foi indicação do panfleto, ela vai ganhando pontuação e depois ela pode trocar por produtos cosméticos para ela cuidar do cabelinho dela ou em serviço. E a gente já conquistou muitos clientes através dos panfletos. Tudo é estratégia, sabe? De como você vai cativar o outro para poder trazer os clientes para você. Então, são estratégias que dão super certo. Gostaram, minha família maravilhosa? Povo abençoado! Quero saber se vocês gostaram dessa aula. Nunca imaginei que pudesse ter online esse tipo de consulta. E agora, Edna? Agora você conseguiu entender que você pode fazer online? Você simplesmente não existe. Existo! Olha eu aqui! Eu existo! Eita! Eu estou aqui! Gostaram? Gostaram? Quero saber se vocês gostaram, porque está chegando na reta final de mais uma aula, de mais um momento da nossa revolução da terapia capilar. E você vai aproveitar e fazer aquela, ó, aquele print maravilhoso. Faz aquele print maravilhoso que só você sabe fazer. Poste lá nos seus stories. Marque a titia. Vamos usar, ó, a revolução capilar. Hashtag revolução capilar. Vamos levantar essa bandeira. Porque nós podemos sim agregar serviços diferenciados. O que você não pode é perder tempo. Tem várias coisas que você pode fazer. Várias coisas que você pode fazer. E você vai conseguir agregar valor. Ei, Elaine! Tudo bem, maravilhosa? Você vai conseguir agregar valor. Você vai aumentar o seu faturamento quando você expande o seu trabalho. Tá? Então, pra você que está entrando agora, né? Que falou que, ai, nossa, estou... Entrei agora. Pude entrar agora. Pude entrar agora. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas. 24 horas. Você que entrou agora vai ter a oportunidade de assistir. Você que já assistiu, vai lá. Se tiver, teve alguma dúvida, coloque lá a tua dúvida. Marque um profissional que talvez está precisando de ajuda pra não fechar as portas. Pra ampliar a tua visão. E entender que pode fazer um diferencial com atendimento online, viu? Não fez o print? Faz o print aí, Elaine. Eita, faz o print, faz o print, faz o print e vamos simplesmente impactar vidas através da terapia capilar integrativa. Vamos revolucionar a nossa profissão. Então, aproveite, se inscreva no link lá na bio e amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente se encontra porque tem muito conteúdo que está pra vir pra você. Tá bom? Tranquilo? Então, foi ótimo estar aqui com você. Amanhã a gente se encontra cedo, às 8 horas e 3 minutos. E mais tarde também. Tranquilo? Então, bora lá. Vamos lá porque é um conteúdo de ouro pra você. Eu quero transformar a tua vida e a tua carreira profissional. Se você também quiser, eu tô disponível. É só você vir. Beijo grande na tua vida. Fique com Deus. Gratidão. E amanhã a gente se encontra. Pra amanhã tem mais, hein? Tchau, tchau, turma. Fica com Deus. E amanhã a gente se encontra. 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 Obrigado.